A gente fala agora a respeito de um livro de ficção científica que conta a história de um homem negro no Brasil, que tem causado muita polêmica nas últimas semanas. Isso porque o movimento tem pedido a retirada da obra das escolas públicas, alegando que o conteúdo é impróprio para a leitura, o que divide opiniões. Acompanhe a reportagem do Emerson William. O governo do estado de Mato Grosso do Sul determinou recentemente o recolhimento de exemplares do livro O Avesso da Pele, do autor Jefferson Tenório, das escolas estaduais. Publicado no ano de 2021 pela editora Companhia das Letras, a obra venceu o Prêmio Jabuti de Literatura Nacional no mesmo ano. Em 2022, ele foi incluído no Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, pelo Ministério da Educação. O programa serve como base de orientação para as escolas públicas de todo o país adquirirem os exemplares para a formação complementar dos alunos. No início deste ano, um movimento iniciado no estado do Rio Grande do Sul demandou a retirada destes livros das escolas, alegando que a linguagem seria de baixo nível e inapropriada aos estudantes. Para a professora de literatura da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Maia Prado, há um processo rigoroso até que o exemplar seja escolhido para estar dentro de uma escola. Existe um edital do governo, do MEC, e as editoras inscrevem as suas produções, os seus livros, e aí há todo um processo de avaliação que é bastante longo e que passa por várias etapas e com várias pessoas, com vários especialistas. E, inclusive, a avaliação é feita por, a gente chama de pares cegos, né? Então, são pessoas que estão avaliando o mesmo livro, mas que não sabem quem é que está avaliando o outro livro, esse mesmo livro. Então, são opiniões bastante independentes. Isso é uma coisa muito importante de ser garantida na escolha do PNLD. E aí passa, então, por pares cegos, passa por uma supervisão e passa por uma coordenação. Os livros que são inscritos no edital precisam cumprir uma série de regras e normas, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Plano Nacional de Educação e dos Direitos Humanos, além da Constituição Federal. Uma vez aprovados, os livros são incluídos em uma lista, que é disponibilizada aos governos estaduais para que as escolas selecionem os livros que vão compor as bibliotecas das unidades. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, os exemplares foram encaminhados para 75 das 349 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. Até o momento, aqui em Três Lagoas, os livros foram recolhidos de duas escolas, sendo a Fernando Correia e também a Edwards Correia. Outras escolas que contam com o livro na lista de exemplares também devem ter o material recolhido, mas ainda sem prazo definido. A Secretaria Estadual não tem o número exato de quantos exemplares foram encaminhados às escolas. O número é definido de acordo com a quantidade de alunos das séries a qual o material deve ser destinado. Em nota, a pasta afirma que a retirada se deu por uso de jargões que inviabilizam a utilização pedagógica no ambiente escolar e que os livros serão encaminhados para o acervo da Secretaria de Estado de Educação. Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa, dois deputados que assinaram requerimento ao governo do Estado pedindo a retirada do livro das escolas afirmaram não terem lido a obra. O deputado Pedro Caravina, do PSDB, acredita que o MEC errou em disponibilizar os exemplares para as escolas. Eu não li o livro, então não posso dizer do conteúdo. Até acredito que ele tenha um conteúdo importante, como o senhor lê o livro, em relação ao racismo e faz essa abordagem. Mas eu tenho que discordar de Vossa Excelência com relação aos termos. E não é pela erotização do livro, não é por ele ter transcrito um diálogo entre o casal, mas pelo nível de palavra. E aí, sem polarizar, eu li as duas páginas, acho que 29 e a 30, e eu vi a forma como os termos estão colocados ali e efetivamente entendi que não é um livro para ficar disponível, disponibilizado como livro didático pelo MEC. O deputado Zé Teixeira, também do PSDB, afirmou que se baseou em um discurso de um deputado goiano sobre o livro. Eu vi o discurso de um deputado na Assembleia Legislativa de Goiás. Eu sou pai, avô e bisavô. Aquele livro eu não aceito para as minhas crianças de 10, 12 anos, definitivamente. Por outro lado, a professora pontua que as temáticas abordadas no livro são uma oportunidade da escola abordar temas sensíveis à sociedade. Algumas escolas aceitam discutir certos assuntos, outras escolas não aceitam. É óbvio que um livro como O Avesso da Pele, que tem sim a narração de alguns encontros, inclusive encontros sexuais dos personagens, iniciação sexual e tudo mais, vai causar problemas. Mas eu li o livro todo e não achei que nenhuma parte fosse proibitiva nesse sentido. Eu acho até o contrário. Eu acho que é uma bela oportunidade que a escola tem para discutir assuntos que são assuntos caros aos adolescentes. Agora, as crianças mais novas, talvez o livro não seja apropriado. Mas isso quem decide são os mediadores, talvez em discussão com os próprios pais. A educadora avalia que a atitude de retirada de livros da escola pode trazer consequências mais profundas no futuro. Eu acredito que é, sim, censura. E não acontece só com este livro, O Avesso da Pele. Ele tem acontecido já há um bom tempo com vários outros livros de autores de renome, de autores muitíssimo conhecidos, tanto da literatura adulta quanto da literatura infantil e juvenil. Então, é um movimento que tem se ampliado. A gente vê que são várias obras que estão aí sob a mira dessa censura pública. Desde o início da polêmica sobre o livro O Avesso da Pele, as vendas cresceram em mais de 6 mil por cento em todo o país. E hoje ele ocupa o topo da lista nos mais vendidos em ficção, segundo dados da Bukinfo. Atualmente, além de Mato Grosso do Sul, os governos dos estados do Paraná e Goiás também removeram o conteúdo das escolas estaduais.